Bom, então agora é sobre o sumário da NR7, que representa o tópico dos assuntos, os temas que serão revisados na norma. Então, como de praxe, o primeiro item é o item objetivo, depois o campo de aplicação, o terceiro item são as diretrizes, o quarto item fala sobre as responsabilidades, o quinto item sobre o planejamento, o sexto item sobre as documentações e, por último, microempreendimento individual, MEI, microempresa, ME e empresa de pequeno porte, EPP. A norma ainda conta com cinco anexos, que basicamente estabelecem parâmetros para alguns trabalhos em específico, como o anexo 1, monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos. Então, através de quadros e tabela, fornecem parâmetros para que essa monitoração seja feita da melhor forma possível para esse tipo de serviço específico, exposição ocupacional a agentes químicos. Depois, anexo 2, controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados. Então, para esse tipo de atividade, onde o profissional se submete à exposição de níveis de pressão sonora elevados, esse anexo estabelece alguns parâmetros de controle médico ocupacional e assim por diante. Anexo 3, controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos, controle médico ocupacional de exposição a condições hiperbáricas e, por fim, o quinto e último anexo, controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas, cancerígenas e a radiações ionizantes. E aí, por fim, o glossário. Então, esse é o sumário da NR7. E agora sim a gente começa, né? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí E aí